De acordo com informações apuradas do local, o motorista do veículo percebeu uma fumaça saindo da parte frontal do carro e rapidamente tomou a decisão de parar o veículo às margens da rodovia. Em questão de segundos, as chamas se alastraram pelo veículo, consumindo-o por completo. Apesar do susto, o casal e as crianças conseguiram sair do veículo antes que as chamas se propagassem completamente. A rapidez e o estado de alerta do motorista foram fundamentais para evitar uma tragédia. Tudo aconteceu durante a noite deste domingo em trecho da BR-116, próximo da cidade de Engenheiro Caldas. O incêndio também teve impacto na vegetação próxima à rodovia. As chamas ameaçaram uma vasta área verde ao redor. No entanto, um morador das proximidades, agindo por conta própria, utilizou uma bomba costal de pulverização para controlar os focos de incêndio até a chegada do corpo de bombeiros. Os militares deslocaram de Governador Valadares e iniciaram o resfriamento do veículo em chamas, a fim de possibilitar a remoção do carro por um serviço de guincho. A perda foi total e o veículo ficou completamente destruído. O trânsito na BR-116 foi interditado em ambos os sentidos durante os trabalhos de combate ao fogo e remoção do veículo incendiado. Equipes da Eco Rio Minas, a concessionária responsável pela rodovia, atuaram no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego enquanto a situação era controlada. atuaram no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do veículo incendiado. Equipe da Eco Rio Minas, a concessionária responsável pela rodovia, atuaram no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do veículo incendiado.